Olá pessoal, aqui é Nilson da Impel, uma empresa que está há 29 anos no mercado, uma empresa genuinamente campinense. Se você está assistindo a esse vídeo, é porque você adquiriu uma de nossas portas de rolo automática ou alugou um prédio que está com uma porta de rolo automática. Essas portas são fabricadas por nós, temos o maior orgulho disso, instalamos estas portas e a finalidade deste vídeo é um vídeo informativo, um vídeo que vai mostrar para vocês como vocês devem proceder com o funcionamento da porta, para o bom funcionamento dela. E essas informações são de soma importância para vocês que vão manusear a porta. Como eu disse, você proprietário, ou você que alugou, ou você que é gerente da loja, ou seja, quem for fazer o manuseio desta porta, é necessário que você assista este vídeo do início a fim com essas informações super importantes. A primeira informação que nós vamos trazer para vocês é o uso do controle remoto. A porta de vocês, como vocês estão observando aí no controle remoto, aqui no controle, ele possui quatro botões. Os dois botões de cima do controle é básico, tem uma seta para cima e tem uma seta seta para baixo, ou seja, a seta para cima vai levantar a sua porta no sentido de abertura, a seta para baixo vai fechar a sua porta no sentido de fechamento. É de soma importância que ao movimentar esta porta, você esteja olhando para ela do início ao fim do seu movimento. Você lembra que na porta antiga você tinha que puxar a porta, tinha muitas das vezes de botar um ferro ali no meio, você não vai ter mais esse trabalho, mas o seu trabalho é observar o movimento da porta. com um dos dedos nos botões de baixo. Vamos agora para explicar os botões de baixo. São botões que param a porta em qualquer momento, numa necessidade. Qualquer um dos botões de baixo do seu controle vai parar a sua porta. Porém, esses controles têm dupla função, tá certo? O botão do lado esquerdo aí do seu controle de baixo tem o símbolo de um cadeado. Então, ele para e também trava a porta. É super interessante você ter que travar a sua porta. Se você parou ela para fazer um serviço, trava. Se você fechou a sua porta no final do expediente para ir para casa, trava no cadeado. E como é que eu testo? Você testa a seta para cima, a porta não abriu, você vai para casa, ok? No outro dia, para abrir a sua porta, você apertando a tecla para cima não vai subir, porque a porta estava travada e esse travamento evita qualquer interferência para que a sua porta se abra só. Então, para destravar, vai para a segunda função do botão da direita, ok? Botão de baixo da direita, destrava. E depois que você destravar, você aperta a tecla para cima e vai abrir. Lembrando que você deve acompanhar o funcionamento da porta com um dos dedos embaixo, para uma necessidade de você parar. Quando a sua porta abrir, você abriu o seu comércio, abriu a sua loja, é necessário você travar. Então, aperta o botão do cadeado, testa se não desce e aí você passa o dia no seu trabalho. A porta ficou travada, porque já aconteceram muitos acidentes, tá certo? Você também dispõe de uma botoeira, alguns aí dispõem de uma botoeira aí na lateral da porta, que tem três teclas básicas, uma seta para cima, uma seta para baixo e a do meio, que é o botão vermelho que desliga. Então, quando você estiver movimentando a porta, é interessante também estar com o dedo no botão vermelho, para que a porta pare em uma necessidade. Quero adiantar para todos vocês, que isso é estatística, tá? 95%, 95% dos problemas destas portas de rola automática são provenientes de mau uso. Infelizmente, tenho que dizer isso, mau uso da porta. Raramente esta porta dá defeito. É uma porta que abre de manhã, geralmente só fecha à noite ou na hora do almoço, fecha e abre e nada mais. Então, é um trabalho muito pouco, um esforço muito pouco para o sistema eletrônico e para o motor. Porém, porém, como eu disse, muitas das vezes as pessoas, por esquecimento, deixam algum objeto embaixo da porta, uma cadeira, um tijolo, um cabo de vassoura em pé ali na guia da porta e baixam a porta. Então, a porta vem descendo e se encontrar algum obstáculo, ela vai empenar e aí vai ter um transtorno muito grande para conserto, para tudo. Então, repito, acompanhe o funcionamento de sua porta, olhe se não tem nenhum objeto no trajeto em que a porta vai descer e assim você vai ter um bom funcionamento da sua porta. É super interessante isso que nós vamos falar agora, que é a necessidade se faltar energia, tanto você chegando ou saindo para fechar o seu comércio e na falta de energia. A sua porta dispõe de uma portinhola de emergência, essa que vocês estão vendo aí, ó, portinhola 60x60, tá certo? Ela é uma portinhola de emergência, só em extrema necessidade. E essa portinhola é um jogo de paciência, para abrir ela é um jogo de paciência, nós reconhecemos isso, mas é necessário. Então, você tem aí, junto com o seu controle, uma chave tetra. Uma única chave, ela abre as duas fechaduras. Se você observar, são seis barras, a primeira está com duas fechaduras, ok? Então, você vai abrir a primeira fechadura, a segunda fechadura e você vai se deparar apenas abrindo a primeira lâmina. Você vai colocar a mão com jogo de paciência, são parafusos com rosca, arruelas que é borboleta e você vai tirar com paciência. Quando você tirar as duas primeiras, vai facilitar para você e você vai fazendo essa sequência, até que abra toda a portinhola. Abriu, uma pessoa vai passar pela portinhola, soltar a corrente do motor. Abriu, uma pessoa vai passar pela portinhola, soltar a corrente do motor. Uma observação importante. Se a sua loja, o seu galpão, o motor fica num local alto, a sua porta é mais de três metros de altura, é necessário que você tenha uma escada no seu comércio, para você subir até o motor e soltar esta corrente que vocês estão observando. Essa corrente chama-se uma talha e essa corrente é quem vai girar em um sentido para a porta subir e no sentido contrário para a porta descer. Você apenas vai girar essa corrente, não precisa fazer mais nada no motor. É um processo mecânico, está certo? Você vai girando, não faz mais nada. Só girando essa corrente, você vai assim colocar a sua porta fechada no manual, ok? Esse é o processo. Os que possuem a portinhola grande, essa portinhola de um metro e quarenta, vai simples passar por ela ali. Porém, nessa portinhola grande, é necessário que quando a porta esteja fechando, você acompanhe o fechamento da porta, para que a porta mergulhe nessas pestanhas. Esses são casos especiais, onde possuem a portinhola grande, ok? Então, a Impel traz essas informações para que todos vocês façam assim um bom uso da sua porta automática. Nós temos sempre à disposição. Nosso telefone, nosso endereço vai aparecer aí no vídeo, tá certo? Porém, vocês devem lembrar que muitas das vezes acontecem esses acidentes ou incidentes na hora de fechar. E às vezes você não vai encontrar um técnico disponível. Então, repito, tenham cuidado, façam um bom uso. Quando acontecer alguma coisa, não insistam, tá certo? Lubrificação pode ser feita? Pode. Apenas nessa parte superior da testeira. Você pode colocar um pouco de graxa ou parafina, tá certo? E é recomendado que a cada oito meses, seis meses, você solicite uma manutenção. Uma visita nossa não é tão cara, né? Então, você solicita uma manutenção para regulagem, assim, da sua porta. Um abraço a todos, que você possa, assim, fazer bom uso. Impel, há 29 anos, ajudando e fazendo o melhor para proporcionar tranquilidade para os seus clientes. Deus os abençoe. Legenda Adriana Zanotto